A partir desta quinta-feira, o estacionamento rotativo de Pato Branco volta a ser fiscalizado e cobrado. Os serviços estavam suspensos desde o dia 10 de abril. Isso porque agentes do Departamento de Trânsito de Pato Branco cumpriam uma medida adotada pelo Executivo de monitorar ambientes escolares da Rede Municipal de Ensino. Nesta quinta-feira que marca o retorno da fiscalização do estacionamento rotativo em Pato Branco, os agentes de trânsito brezam ainda para uma orientação aos motoristas, comunicando que hoje será cobrado, ou seja, há uma flexibilidade nesta quinta-feira. No entanto, a partir de amanhã, a fiscalização retorna da sua maneira habitual, o estar, portanto, aqui em Pato Branco, que funciona das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h. Entre os pontos considerados para a volta da fiscalização e cobrança do estacionamento está a capacitação dos servidores públicos que trabalham nas escolas municipais, realizada pelo Capitão Benjamim, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar de Pato Branco, Tenente Dornelis, comandante da Rotam, e pelo Major Dornelas, comandante do 13º Grupamento de Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a Prefeitura, o processo de implantação do botão de segurança virtual integrada ao software, que opera junto ao sistema de controle e de monitoramento do 3º Batalhão de Polícia Militar, também será uma das ações que reforçará tranquilidade para pais, alunos, professores e colaboradores da rede.